Boa tarde, vamos para mais uma aula de matemática? Vamos lá, vamos primeiro fazer a oração, não é isso? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me ilumine, amém. Boa tarde, coleguinhas, como vai? A sua companhia nos atrai. Bom, faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, boa tarde, coleguinhas, como vai? Boa tarde, cantamos felizes a canção do dia. Hoje é terça-feira, dia de muita alegria. Muito bem, estamos vendo numerais. Não é isso? E o número começa com o zero. Depois um. Depois o dois. Depois o três. Depois o quatro. Depois o cinco. Depois o seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E o numeral treze. Foi o último número que a gente viu a semana passada. Não foi o numeral treze? Muito bem. Hoje a tia trouxe para vocês o numeral. Que numeral é esse? Depois do treze vem o cá? Doze. Vamos contar com o tia? Vamos lá. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quatorze laranjas. Muito bem. Aqui tem quatorze laranjas. E o numeral quatorze? Está vendo aqui? Numeral quatorze. Agora a tia vai mostrar outro numeral aqui para vocês que está no livro da gente. Ó. Que numeral é esse? Quinze. Numeral quinze. Vamos contar. Agora o numeral quinze tem corações. Vamos lá. Um coração, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze corações. Numeral quinze. E agora vai para o quadro mostrar a vocês. Está certo? Vamos agora escrever os numerais aprendidos hoje. Está certo? Que numeral que a gente aprendeu hoje? O numeral quatorze e o numeral quinze. Certo? Vamos lá desenhar a quantidade para cada número. Vamos lá. No quatorze, no livro, tem o quê? Laranja. Então vamos desenhar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Tá? Doze laranjas. Agora vamos corações. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze corações. Muito bem. Gostaram da aula? Vamos lá desenhar no caderno a quantidade. Quatorze, quinze e vocês desenham. Está certo? Beijo e até a próxima aula.